Moradores e trabalhadores da área da saúde na Vila Bom Jesus em Porto Alegre realizaram hoje mobilização contra a privatização do pronto atendimento da comunidade. A reportagem é de Guilherme Oliveira. O prefeito Nelson Marquesan Júnior do PSDB deu início a privatização do sistema de saúde da capital gaúcha, oferecendo a iniciativa privada, o gerenciamento e a operacionalização das unidades de pronto atendimento do município. Na unidade da Vila Bom Jesus, a comunidade se mobilizou nesta terça em defesa da saúde pública. Essas portas nunca foram fechadas desde 1996, muito pelo contrário, sempre as associações de moradores lutaram para que esse serviço fosse sempre ampliado. Quem é pessoa mais idosa sabe que esse posto começou pequenininho e hoje ele ocupa quase uma quadra. Então nós vamos lutar para que esse serviço continue SUS, serviço de atendimento totalmente gratuito e não entregue a iniciativa privada. A iniciativa do prefeito não passou pelo crivo do Conselho Municipal de Saúde, como exige a legislação vigente. Em 2017 nós tivemos uma ação do Ministério Público Federal vitoriosa nesse sentido, de que garante o envio dos projetos antecipadamente ao Conselho Municipal de Saúde. E isso não está sendo cumprido. Inclusive o governo municipal recorreu dessa decisão ao Supremo Tribunal de Justiça e não ganhou. Do mesmo modo como temos também um parecer do Supremo Tribunal Federal. Com relação a isso, que dá então êxito a essa ação encaminhada pelo Ministério Público Federal. Então o Conselho Municipal está confiante no cumprimento do seu papel e especialmente na participação da comunidade nesse processo, como nos garante a lei do SUS e como nos garante a Constituição Brasileira. Para o Conselho Nacional de Saúde, é necessária uma luta nacional para revogar a PEC, que criou um teto para os gastos públicos, limitando os investimentos no SUS. A emenda constitucional 95, que foi aprovada no Congresso Nacional há dois anos atrás, está repercutindo sim nos municípios, está diminuindo os recursos a serem investidos. Então o problema é nós atingir, não as consequências, mas as causas, revogando ou considerando inconstitucional a emenda constitucional 95. Essa é a luta que deve unificar gestores municipais, prestadores de serviço, usuários e usuárias, trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto! A CIDADE NO BRASIL